Música Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o rei de Deus O salão de Deus A batalha da seu povo Cristo aprende no teu povo O salão de Deus O salão de Deus O salão de Deus Eu juro, salão de Deus Vencendo o rei de Deus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Reis-se, muito Senhor Jesus Ministro do Palhaçamento Sente Sobre a cruz de nghĩa As pastas e o Senhor claro Corredor e caralho ads de forte santidade Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem, 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 vem Vem, 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 vem Se você se desculpar, as canções de ajudar Toda a frente, que o vencedor Por um bobo em caminhar Deus te juro e o céu A luz é a vida alcançar Vem, 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 vem Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem, vem, vem Amém.